Ah, eu vou me dar mais prazer Ah, eu vou me dar mais prazer Um forte amor Assim se ação a pensar a souber E a tranquilidade Vai ter amor Prazer em iniciar com o forte Que nunca calma Com a vida nova Ela na minha alma e aplicando por favor Nunca me deixas preciso de ti Vou comprar a luta do livro Um grande cabuleto Obrigada, obrigada.